Música Deus é um Deus que fala em todo tempo, em toda hora, em todo instante Nós precisamos nos abrir para aquilo que Deus irá mover nos nossos corações E como a igreja está no tempo de uma campanha, pedindo a benção de Deus para este ano de 2020 Eu queria começar trazendo um entendimento ao nosso coração Primeira coisa que nós precisamos entender sobre aquilo que Deus vai fazer neste ano de 2020 Sobre aquilo que Deus já fez neste ano de janeiro, que passou, estamos no mês de fevereiro E sobre tudo aquilo que Deus ainda fará neste ano de 2020 Como o pastor disse, nós já estamos declarando a benção de Deus para o mês de outubro Outubro ainda não chegou, mas pela graça de Deus vai chegar Vai chegar Você está aqui comigo? Vai chegar o mês de outubro Mas uma coisa nós precisamos entender E aqui há um grande segredo para a vida do cristão Primeira coisa Aprenda a caminhar na sua vida Como quem conhece Jesus Você sabia que tem uma grande parcela de crente Que caminha na sua caminhada de fé como se não conhecesse Jesus? Tem crente que anda mais triste do que o ímpio Tem crente que caminha debaixo de uma tristeza Obrigado querido Tem crente que caminha debaixo de uma tristeza tão grande Mas tão grande que não parece que é crente Eu conversava esses dias atrás com uma senhora Muito rica Muito rica, pastor Osmir Os pastores que estão aqui Sabe o que ela me disse? Ela me disse assim Puxa vida, vocês crentes Têm tanta tristeza no coração Porque eu vejo lá Segunda-feira chega para trabalhar Tudo cabisbaixo Triste Abatido Os outros que viveram na farra a semana inteira Chega alegre, feliz, contente Por quê? Porque o crente tem uma sensação dentro do coração Que parece que só pode se alegrar Quando conseguir aquilo que você precisa Querido, a sua vida cristã precisa ser o seguinte Você tem que se alegrar tendo ou não tendo Não, não, você não está aqui Eu te disse Você precisa aprender a se alegrar Tendo ou não tendo Porque se Jesus não for a sua alegria Não vai ser o carro novo A casa nova O marido A esposa Os filhos Que irão te completar Você precisa caminhar Como aquele que tem Jesus Você precisa caminhar Na sua vida cristã Como aquele que tem Jesus Que expressa Jesus Que é feliz por Jesus Agora uma grande parcela Caminha a sua vida cristã Debaixo de tristeza Para onde você está indo? É Estou indo para a igreja Parece que está indo para a morte Não, alguma coisa está errada Alguma coisa está errada Porque se nós temos Jesus Nós primeiramente precisamos caminhar Como quem tem Jesus Você precisa ser feliz Você precisa estar feliz Mas bispo Eu estou passando por uma grande luta É bem-vindo ao time Faz parte do pacote Jesus disse Nesse mundo tereis o mar de rosa Não, tereis o quê? Então a aflição faz parte do pacote Porém, contudo, todavia Ele disse que Depois das aflições Nós teríamos vitória Nós passaríamos por lutas, sim Passaríamos por aflições, sim Como disse o pastor Oh, Deus Ranca de mim Tira de mim Tira de mim Não, tua graça me basta E vai caminhando E vai dando glória E vai entendendo E vai vivendo E vai vivendo Sabe, o grande problema nosso Muitas das vezes É que nós servimos Jesus Parece que debaixo de uma tristeza muito grande Eu quero começar desconstruindo algumas coisas dentro de você Sirva Jesus Caminhe com Jesus Viva como aquele que conhece Jesus Você precisa expressar que você conhece Jesus Tua vida tem que ser motivo de alegria Mas bispo, Deus não abriu aquela grande porta Mas vai louvando a Deus pelas pequenas que já estão abertas Ah, mas não resolveu Não aconteceu tal grande milagre Mas vai louvando a Deus pelos pequenos Que Deus já fez no meio do caminho Não espere aquilo acontecer Para você ser feliz Seja feliz até mesmo se não acontecer Nós precisamos ter esse sentimento Dentro do nosso coração Eu quero compartilhar Eu não quero me demorar muito Dez, quinze minutos Vinte minutos, não sei Abra comigo, por favor O livro do Gênesis Para nós entendermos um pouco Por que você tem que ser feliz Por que você precisa manifestar Como aquele que conhece o Senhor E nós pedimos misericórdia do Senhor nessa noite Para que Ele nos ministre Através da Sua santa e gloriosa palavra Gênesis capítulo 3, versículo 17 Diz assim Gênesis 3, versículo 17 Dizendo Não comerás dela Maldita é a terra Por causa de ti Com dores comerá dela Todos os dias da tua vida Espinhos e cardos também Te produzirá E comerás a erva do campo Do suor do teu rosto comerás O teu pão Até que te tornes a terra Porque dela foste formado Por quanto és pó E em pó Te tornarás Vamos ler novamente o versículo 18 Espinhos e cardos Ou abrolhos Depende da sua tradução Também te produzirá E comerás a erva Do campo Me dê alguns minutos da sua atenção Quando nós lemos esse texto Nós vemos Deus falando com Adão Já havia um comido do fruto E eu não quero entrar no contexto teológico Aqui Da questão Mas eles já haviam comido do fruto E agora eles já estavam começando A viver uma certa consequência Por causa daquela situação Então Deus começa a falar com Adão E Deus começa a liberar uma palavra E Deus começa a dizer para Adão Que a terra agora Iria produzir coisas diferentes Que até então ela estava produzindo Porque quando nós começamos a ver Quando Deus cria o homem E coloca ele no jardim Nós podemos até pensar Que Adão era um jardineiro Sim, porque Deus deu a ele Autonomia para cuidar De tudo aquilo que tinha sido plantado Podemos até imaginar Que ele era um jardineiro Porque quando Jesus ressuscitou Lá na frente Depois de muitos e muitos anos Quando Jesus ressuscita Jesus foi até comparado Como um jardineiro Então dá-se a intenção De que aquilo que Adão perdeu Jesus veio para reconstruir Isso tem um grande significado Em relação a isso Mas aqui nós vemos Adão E nós vemos Deus falando com Adão Deus dando direção para Adão Deus dizendo para Adão E agora Deus diz para Adão Ó Adão Por causa do que você fez Por causa do que aconteceu A terra agora Vai produzir para você Espinhos Abrolhos A terra agora Vai dar a você O que ela não lhe dava lá atrás Porque eu penso que Adão quando estava em comunhão com Deus Adão cultivava a terra E a terra lhe produzia coisas boas Você está aqui comigo? Então Adão em comunhão com Deus Meus queridos Prestem atenção Adão por causa da comunhão Que ele tinha com Deus Quando ele mexia na terra A terra produzia coisas boas Mas por causa da falta de comunhão Por causa do pecado Por causa daquilo que entrou sobre a terra A Bíblia diz que a terra A partir daquele momento Ia produzir espinhos E abrolhos Me ouça por favor Deus estava dizendo A partir de agora A terra vai machucar A sua mão Até então Adão não tinha espinho Para cultivar a terra Até então Adão cultivava E aquilo que plantava Ele colhia Adão plantava Colhia Adão fazia E colhia Porque ao mesmo tempo Adão tinha comunhão Com Deus E por causa da comunhão Que ele tinha com Deus A terra produzia Coisas boas A seu favor Caminha comigo Para você entender Porque muitas coisas Não estão acontecendo Na nossa vida Porque talvez Inúmeras coisas Não estão acontecendo Porque a vida do cristão É luta É batalha É dificuldade Sim Porém contudo Todavia também existe A graça do Senhor Que manifestará Milagres Portas abertas Etc Etc E tal Mas existem algumas pessoas Que parecem que estão Produzindo sobre a terra E a terra só produz Espinho 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 E não interessa O que faça Não conseguem viver Os benefícios Não interessa O que faça Não vivem nada De bom Por quê? Por quê? Porque a terra Está machucando A mão A terra estava machucando A mão de Adão A terra Deus disse a Adão A terra A partir de agora Vai produzir a você Espinhos E abrolhos Ou seja Por causa Do que você fez Vai haver Consequência Naquilo que você Está plantando Quantas coisas Não estão acontecendo Na nossa vida Por quê? Por causa Do nosso Cultivo E a palavra Cultivo Vem De culto Vem do quê? Culto Porque nós estamos Cultuando a Deus De forma errada O nosso cultivo O nosso cultivo Que é a terra Está produzindo Espinho Você está aqui comigo? Cultivo Cultivo Vem do derivado Culto Se não estamos Apresentando a Deus Um culto Verdadeiro A terra Vai produzir Espinho Contra as nossas vidas E quantas pessoas Que estão Produzindo Espinho Que estão Plantando Debaixo De espinho E o problema Não é o seu Cultivo O problema É o seu Culto Porque muitas Vezes Apresentamos a Deus Um culto No domingo E segunda Feira Saímos para Trabalhar Ou fazer Qualquer coisa Como aqueles Que não conhecem Jesus Vivemos uma vida Como pessoas Que não conhecem O Senhor Eu fiquei Horrorizado De algo Que eu vi Essa semana Eu falei Até ontem Do nosso culto De discipulado Eu vi uma postagem No Facebook Dizendo assim Aluga-se Peneus Uma borracharia Borracharia Todo mundo sabe Que é, né? Que troca Peneu de carro Dizendo assim Pastor Osmir Os pastores da casa E os irmãos Aluga-se Peneus Para fazer Vistoria Ou seja A pessoa Precisa fazer O documento Do carro E ela precisa Fazer a vistoria Do carro dela E ela sabe Que os pneus Do carro dela Está No pólo rabiola Não serve Para nada Não vai passar Na vistoria O que ela faz? Vai lá Aluga os pneus Vai na vistoria Passa na vistoria Engana na vistoria Devolve os pneus E está tudo bem Ah, mas não está mesmo Tudo bem Por quê? Porque se eu faço Coisa errada Eu estou apresentando A Deus Um culto errado E eu não posso Reclamar Se a terra Está produzindo Espinho Contra a minha vida Porque se eu faço Errado Eu perco Moral Até com Deus Quando eu vou Fazer minha oração Você está aqui Comigo? Bispo A terra Só está produzindo Coisa ruim Verifica Como é que está O seu culto A Deus Vai ver Como é que está O seu culto A Deus O problema Não é o seu cultivo Volto a dizer O problema É o seu culto Se o seu culto For ruim O seu cultivo Vai ser ruim A terra Está cheia de espinho Nada que eu planto Dá certo Oh, não consigo Claro Está dando culto Ruim para Deus Apresenta o que sobra E se sobra Alguma coisa Esse é o grande Problema nosso Nós queremos Que Deus Nos abençoe Nesse ano De 2020 Deus tem nos dado Uma palavra E eu não sou O dono da verdade Misericórdia Mas Deus tem nos dado Uma palavra Que esse ano De 2020 É um ano Da manifestação Do reino de Deus De nós vemos Os céus abertos Manifestação Do reino de Deus Esse ano De 2020 Mas não vai ter Manifestação Do reino de Deus Para quem decide Viver uma vida Errada Para quem não decide Apresentar o Senhor Um culto Verdadeiro A Ele Uma irmã Chegou um dia Na igreja Para mim E falou assim Depois acabou o culto O Senhor pode orar comigo? Falei posso Sobre o que a senhora Quer que eu ore? É o seguinte Ai tem um problema Terrível Lá na Na empresa Que eu trabalho Meu patrão É horrível Pensa num homem ruim É o meu patrão Os funcionários São horríveis Ai eu não aguento Mais aquele emprego Ou emprego Terrível Ou emprego Difícil Ou emprego E foi falando E foi falando E foi falando Falei amém irmão Vamos orar então Vamos lá Pai em nome de Jesus E a irmã lhe Sim Senhor Deus eu quero te pedir Que o Senhor Coloque as tuas mãos Sobre a vida da tua serva Sim Senhor A irmã dizendo Pai em nome de Jesus O Senhor ouviu O que ela acabou De falar agora Sim Senhor É verdade O que eu disse Ouça só Falei Deus Em nome de Jesus Ainda essa semana Sim Deus Ela dizendo Pai Senhor Ainda essa semana Por favor Faz essa irmã Se mandar embora Quando eu falei isso Ela disse Não Não Por favor Por favor Não, 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 não Parou a oração na hora Não bispo Eu não posso Se mandar embora Eu preciso do emprego Porque esse emprego Eu ajudo na minha casa Falei Se esse emprego É o sustento Da sua casa Então para de amaldiçoar O seu emprego Começa a abençoar O seu patrão Para de reclamar Que os que estão lá Não prestam Por isso que eu digo Que o crente é triste Eu vim todo florido Para falar de flores Nessa noite Viu Hello Preste atenção Exatamente isso Pensa Ela tem a boca profética Para abençoar Para dizer Senhor Aqui está difícil Mas eu declaro Que aqui vai dar certo Eu abençoo meu patrão Abençoo esse meu amigo De trabalho Abençoo esse Esse e aquele Abençoar o lugar Eu preciso ir para outra Porque aqui não está funcionando O problema não é igreja O problema é o seu culto O problema está apresentando a Deus Um culto ruim E você quer uma boa colheita A terra está te produzindo espinho Porque você está produzindo um culto ruim Para Deus Porque enquanto Adão tinha comunhão com Deus A terra produzia coisas boas Quando Adão cortou a comunhão com Deus A terra começou a produzir espinhos Então aonde está o problema Me ouça Aonde está o problema O problema está no nosso culto Como é que você veio aqui nessa noite? Ah, eu vim porque tinha que vir Pai, apresentou já um culto ruim a Deus já Eu falei hoje para os meus filhos Eles foram para São Paulo Num evento que vai ter lá em São Paulo Chamado Descende 60 mil jovens em um estádio 60 mil jovens em outro estádio Lotado, lotado Eu deixei eles no aeroporto hoje à tarde E tinha mais uma irmã dentro do carro Eu disse para os três Falei, preste bem atenção Vocês ajuntaram o dinheiro Vocês pagaram passagem de avião De hotel Estão guardando esse dinheiro faz tempo Para ir participar desse evento Tem jovens que oraram, oraram, jejuaram Até pediram para Deus uma oportunidade E não conseguiram ir Vocês estão indo Então faça valer a pena Porque o que vai agradar a Deus Não é porque vocês foram Mas é a motivação que levaram vocês até lá Porque se você gastar todo esse dinheiro Para reclamar Melhor ficar em casa comendo pipoca Você está aqui comigo? Melhor ficar em casa comendo pipoca Você consegue entender Que se a nossa motivação foi errada Saiu do culto, saiu da tua casa Para quê? Uma sexta-feira à noite Choveu à tarde Talvez você está cansado Trabalhou a semana inteira Não veio a hora de chegar em casa Jantar, tomar um banho Sei lá o quê, etc, etc e tal E aí você vem no culto e não aproveita esse momento Faça valer a pena Porque só o Senhor pode vos dar aquilo que você precisa Faça valer a pena o seu culto 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 Porque se você tem apresentado um culto ruim Não espere que a terra vá produzir coisa boa Bispo, eu quero que... Já estou terminando Eu quero que ano de 2020 Deus me abençoe nesse ano de 2020 Quem quer? Eu quero Então começa cultuando ao Senhor da melhor forma Tinha um irmão sentado aqui na frente Aqui, ó Não sei o nome Ele chegou pra mim ali E apontou no Salmo 101 Eu fui ler o Salmo 101 Ele apontou no Salmo 101 Eu fui ler o Salmo 101 Põe no telão pra mim, por favor, filho O filho, eu não sei quem está lá em cima Salmo 101 Ele apontou o dedo Eu fui ler o Salmo 101 Pra ver o que está escrito Olha o que diz aqui o texto Cantarei a bondade A justiça A ti, Senhor, cantarei Continua Atentarei Sabiamente Ao caminho da perfeição Ó Quando virás ter comigo Portas adentro Em minha casa Terei coração sincero Segura aí Segura aí Davi dizendo Quando é que você vai vir aqui, Deus, comigo? Quando é que você vai vir, Deus, comigo? Quando é que você vai vir, Deus? E ele vai dizendo Quando tiver um coração sincero Ó o versículo 3, por favor Não porei Coisa Não, 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 não Não porei coisa Diante dos meus Aborreço O proceder De que se desviam Nada disto se me pegará Longe de mim O coração perverso Não quero Conhecer O mal Próximo Ao que as ocultas Calunia o próximo Não, mas deixa aí Isso só acontece na minha igreja Gente que fala mal do outro Sabe qual é o nosso problema? E o tom que eu estou ministrando aqui É o mesmo tom que eu ministro na igreja Não tem diferença nenhuma Sabe qual é o nosso problema? É que quando alguém erra do nosso lado Nós não temos misericórdia Misericórdia Vinte anos na igreja? Não mudou ainda? Ei, irmão, hein? Quando vai mudar? Você viu o que o irmão fez? Você viu o que o irmão fez, né? Mas quando nós erramos Nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós Eu errei Ninguém teve misericórdia de mim And the Bible say A Bíblia diz Que Da mesma forma que você julgar Vai ser julgado Não tem misericórdia do teu próximo Quando você errar Também não vão ter misericórdia de você E aí o problema é da igreja O problema é o teu culto Por isso a terra está produzindo espinho Porque eu estou apresentando a Deus Um culto ruim Você está aqui comigo? O problema é que nós estamos apresentando ao Senhor Um culto que muitas vezes não funciona Ai, não acaba logo esse louvor Meu Deus do céu Esse pastor não para de falar Mas de novo vai fazer oração Acabou de orar Vou orar de novo Foi o que eu falei para os meus filhos Sair daqui Para ir para São Paulo Gastar tudo o que gastaram Para reclamar Melhor ficar em casa Comendo pipoca Porque Deus vê a nossa Motivação E aí diz lá A esse destruirei O que tem olhar altivo e coração O que? Não suportarei Próximo versículo, por favor Os meus olhos procuram Os infiéis da terra Procuro o que? Fiéis da terra Para que habitem aonde? Deus dizendo O que anda em reto Esse o que? Esse o que? Em outras palavras Esse me serve Presta um bom culto Eu abençoo a terra dele Nós temos um 2020 Diante de nós Já estamos abençoando o mês de outubro Mas outubro ainda não chegou Mas já estamos proclamando a benção do Senhor Para o mês de outubro Então começa a apresentar um bom culto agora Para que nesse ano de 2020 O Senhor abra os céus e os céus dos céus Em favor da sua vida Casa Família Em nome de Jesus E aí o outro versículo Acho que é o último Não há de ficar em minha casa O que usa de fraude O que profere mentiras Não permanecerá Ante os meus olhos Último versículo Manhã após manhã Destruirei todos os ímpios da terra Para limpar a cidade do Senhor Dos que praticam a iniquidade Tem mais um versículo? Esse é o último? Fechou? Amém Então Louvado seja Deus pela vida desse irmão Por essa palavra Nós precisamos Entender Que tipo De culto Nós estamos Apresentando a Deus E eu lhe faço umas perguntas A terra da sua vida está produzindo espinhos e abrolho? Então o problema não é a terra Não é o cultivo O problema é o Culto Vamos mudar o nosso culto Todos nós precisamos melhorar no nosso culto? Sim Inclusive quem vos fala Inclusive quem vos fala Dia após dia Nós temos que apresentar ao Senhor Um culto Que vai Valer A pena Um culto Um culto que agrade ao Senhor Um culto que chame a presença de Deus Um culto que faça a manifestação de Deus chegar sobre as nossas vidas E eu oro nessa noite em nome de Jesus Que os céus não retenham a chuva E a terra não retenha os frutos Sobre a sua vida Em nome de Jesus Bispo, como é que eu posso cultuar melhor ao Senhor? Buscando fazer da melhor forma possível Deus está olhando para a tua Motivação Que te fez sair nessa noite e vir à igreja Que te fez sair nessa noite e vir ao culto Que o nosso culto possa agradar ao Senhor em nome de Jesus Coloque-se de pé E a água Que te fez sair nessa noite e vir a Berlin Limpeço a partir Suauns A água Bães ira res ao Obrigado.